O jogo do Vilmar tá na mão. Tentar a sorte aí, né? Quem sabe, né? Dessa vez, né? Olha pra gente aqui os números que você marcou. Ó, os números são esses. Sempre os mesmos? Sempre os mesmos, direto, né? É, pra apostar na Mega agora, só desembolsando 4,50. O jogo subiu 1 real, foi o que subiu mais. Kine e Loto Fácil subiram 50 centavos cada. Parece pouco, mas não é não, viu, gente? Pra quem joga toda semana, imagina. É que essa crise que dá o país ainda vai aumentar ainda. E o chuprano decai mais ainda, né? Porque o povo desanima de jogar. A fezinha tá mais cara, tem gente que reclama. Mas a turma continua jogando. É a sorte do brasileiro, né? Arriscar, a vez dá certo. Olha a fila. Sempre fazendo a fezinha. Pra ver se o dia dá certo, né? Fim de semana, movimento mais tranquilo na cidade. Mesmo assim, lotérica cheia, fila. Todo mundo aí querendo pagar a conta ou fazer jogo. Quem não precisa pegar a fila é o seu Cícero, que vende caldo de cana aqui do lado. E tá com o joguinho na mão? Tá sempre jogando? Sempre jogando. Inclusive, essa aqui já faz 20 anos que eu sigo ela. Nunca falhei um teste. 20 anos que você faz esse mesmo jogo? Tá até escrito aqui atrás. O que é que é isso aqui? Palpite da família. Cada um entrou com 10 palpites. Porque se joga 50 números, né? Desde 1999 você faz esse jogo? Sem falhar. Mas vai continuar jogando? Sempre, sempre. Até o dia que ela vier, aí talvez eu paro. Mas com o prêmio no bolso já. Se ganhar na Mega da Virada, o caldo de cana vai estar aqui no mês de janeiro? Se eu ganhar na Mega da Virada, por um mês mais ou menos, vou estar vendendo caldo de cana para não dar pista. Tem que disfarçar. Disfarçar. Depois vou saindo aos poucos, aos poucos e adeus. E vai para onde? Esse Brasilzão, só Deus sabe. Nessa lotérica não teve queda de movimento por causa do aumento das apostas. Pelo menos foi isso que a gerente me falou. Pelo contrário até, viu? A galera não está importando com isso não. Está todo mundo sonhando com a Mega da Virada e sem deixar os outros jogos até lá. Olha o Arthur. Peguei dupla cena, loto fácil, quina e a Mega da Virada. Começar 2020 diferente? Diferente.